Música 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 Caralho Música Música Caralho Alô Não, mano, a porta tá aberta, entra aí Fui mesmo Caralho, mano, preciso começar a polícia Estou tomando aí mais cheio de caralho E aí, Gui, oi aí, mano Suave? E aí, mano, tá tomando o que aí? Nada Dá um vole aí, cara Mano, você tem que comer, mano Não, só não, cara Pode deixar pra mim, mano É, óxulo, só não Agora ele tem que ter um monstro dele aqui, mano Quer água? Não, não, mano Tem que ser alguma coisa do que eu gosto, tá ligado? Tem bala? Não, ele tem que ser líquido Água do açúcar? Não, não como é, fogo, gente, ó Lá um vole aí, cara Só trocou, mano Não, você vai ver, vai ser só pra mulher, cara Não dá pra ver. Não dá pra ver. Só que eu vou ver. Calha, mano. Não dá pra ver. Vamos fazer assim, vamos ali na porta e eu vou deixar a porta ali para você. Deixa eu completar a porta. Tá certo. Caralho, mano. E agora, velho? Leva minha irmã nessa porra, mano. Moleque, caralho, mano. Vai se esconder, joalhão de inferno. Acredito, mano.